A pandemia, ela fez o empreendedor a procurar novos caminhos, certo? E é essa que é a vantagem que tem de empreender em Goiás. Nós temos como poder ajudar também o Estado de Goiás, com Goiás Fomento, com a Secretaria da Retomada, com a Secretaria da Indústria e Comércio, vem fomentando a abertura de novas empresas, tanto pequenas como grandes empresas que estão vindo para Goiás agora, que serão responsáveis por vários empregos que estão sendo formados a partir de agora em diante. Presidente, provavelmente muitas dessas pessoas meio que forçadas tiveram que se virar, às vezes perderam o emprego, foram demitidas e tiveram que abrir o seu próprio negócio. Por um lado é ruim, porque a gente teve uma demissão muito grande, isso foi no mundo inteiro, mas por outro lado a gente tem essa movimentação, esse aquecimento da economia. Teve algum setor que teve um crescimento maior? Alguma área que teve um crescimento maior? Olha, o crescimento maior que teve em Goiás foi daquelas empresas que ajudam as outras empresas, certo? Essa que cresceu, ou seja, escritórios de contabilidade, fintechs, equipamentos de computador, essas que tiveram o maior número de empresas formadas. Presidente... Em segundo lugar... Oi? Desculpa te interromper. Em segundo lugar foi a construção civil. A construção civil que está aquecida também novamente, né? A gente está vendo que aos pouquinhos a gente está voltando a reerguer. Agora, quando o senhor fala, por exemplo, dessas empresas que ajudam outras empresas, normalmente é aquele trabalhador que abre ali o CNPJ dele, ele mesmo presta o serviço e ele tem o negócio dele, né? Às vezes o negócio dele é só ele mesmo, mas ele tem aquele CNPJ para prestação de serviço. Porque às vezes a pessoa está assistindo a gente e fala, ah, mas eu não tenho investimento alto, eu não tenho muito dinheiro para fazer uma aplicação agora, mas não precisa disso, ele precisa de ter a força de vontade e a iniciativa, né? É, o que é necessário mesmo é uma boa formação, certo? Tanto é que aí temos, em parceria com a JuSeg, o SEBRAE, que está fazendo, fornece vários cursos para todos os empreendedores que queiram empreender, mesmo de forma independente dessa, sim. Houve a dificuldade, a pandemia o forçou a ir para esse empreendimento, mas ele está saindo bem, né? Ele está melhorando cada vez mais o ranking e a questão do rendimento dele também. Ô, presidente, e o senhor que está aí à frente está acompanhando tudo isso, né? Desde o começo do ano. Qual que é o conselho que o senhor daria para quem, por exemplo, está nos assistindo agora e sentiu aquela vontadezinha de, ah, então agora eu também vou tentar, eu também vou começar, porque às vezes a pessoa, falta aquela coragem, né? Falta aquele gatilho inicial. O que o senhor diz para quem quer começar também? Porque mercado tem, né? É, mercado tem. É só ter a ideia certa para aquele mercado, certo? Se você tem a ideia e quer colocar ela em prática, é só se estruturar, certo? Porque não adianta abrir uma empresa por abrir a empresa e fechar ela o ano que vem. Exatamente. Você tem que se estruturar, tem que ter conhecimento, tem que procurar o SEBRAE, procurar a associação comercial para dar a força que o seu negócio precisa. Você precisa ter, conhecer o seu negócio, certo? Para depois, certo? Desenvolver cada dia mais esse tipo de negócio que você pretende abrir. Às vezes a pessoa quer abrir um negócio, por exemplo, e ela pensa assim, ah, não, mas já tem muito. Vou dar um exemplo aqui, tá? O presidente, vamos supor que a pessoa falhar, ah, não, eu queria abrir um, a gente está vendo ali a imagem de caneca, eu queria abrir um negócio de artesanato. Ah, mas já tem demais, tá? O mercado já está, já está, a demanda já é muito alta, vou ser só mais um. Se a pessoa realmente amar o que faz e procurar um diferencial, ela vai ser um a mais, mas que vai conseguir sim vender porque ela tem ali aquela marca dela registrada, né? Isso. A grande vantagem de você procurar o conhecimento anteriormente é saber, por exemplo, existe muito, muitas empresas daquele ramo que você quer abrir num setor, mas em outro setor não tem. Então, esse conhecimento do mercado como um todo, certo? Faz com que você, mesmo com excessos de empresas em alguns lugares, em outros você se saia bem. Então, é por isso que é necessária essa questão do conhecimento. É saber como funciona a empresa, é o caixa da empresa e como que a empresa pode prosperar e pode perdurar no processo, certo? Presidente, só para a gente concluir aqui agora, aquelas pessoas que estão interessadas, qual que é o caminho para que elas possam abrir a empresa, se há burocracia, onde que elas podem buscar uma orientação para, às vezes, já começar a dar esse pontapé? É, olha, a junta comercial está à disposição. A junta comercial de Goiás, certo? Ela é a junta mais rápida do Brasil. A nossa média de abertura de empresas é de um dia e uma hora, ou seja, 25 horas para a abertura dessa empresa. Antigamente, a dificuldade de abrir uma empresa era muita. Hoje em dia, com a tecnologia, com os investimentos que foram feitos pelo Estado de Goiás na junta comercial, isso é irrisório. Então, basta a vontade e o conhecimento para a gente ter essa empresa aberta dentro de um dia, no máximo.